E aí, pessoal? Bem-vindos ao país onde o Supremo Tribunal Federal determina o que, por exemplo, o Brasil Paralelo pode usar nos vídeos do Teatro das Tesouras, no documentário Blindando o Lula de Tudo. Eles estão cada vez mais blindando o Lula, ninguém pode chegar perto, inclusive até a grande mídia já está reclamando da censura, falando que o TSE passou de todos os limites. Ora, consórcio da mídia, quantas vezes nós avisamos vocês que a censura não ficaria só conosco, a perseguição não pararia somente nos apoiadores de Jair Bolsonaro, que ia refletir em vocês e o que vocês fizeram, vocês riram. Então, o meu conselho é o mesmo da Maju. Chora livre. Chora na cama, que é lugar quente e de conchinha de preferência. Se eu tô com dó, não, não estou. Inclusive, algumas mídias hoje perseguidas apoiaram a censura contra o JCO lá na época do Sleep Giants. E isso é culpa de quem? Minha? Sua? Claro que não. É culpa justamente do consórcio, como o Globo, que fez diversas listas, como o do jornalista Guilherme Caetano, que fez umas três ou quatro listas em momentos diferentes, sinalizando para o Supremo Tribunal quem eles deveriam perseguir. Ele fez os canais, os nomes do pessoal dos canais e quanto cada canal ganha. Isso porque ele tirou a informação do bolso, né? Porque nem o próprio youtuber tem o controle exato do quanto vai cair na sua conta no mês que vem. Então, eles fizeram toda uma estrutura para perseguir e agora estão provando do seu próprio veneno. Pois é, meu bem, o monstro alimentado por vocês agora vai comer a mão de vocês. Mas o mais impressionante, além de tudo isso, foi Alexandre de Moraes findar a investigação contra os institutos de pesquisa falando, pasme, em abuso de poder político. Abuso de poder político, ministro Alexandre de Moraes. Abuso de poder político é o que o senhor faz, fazendo diversos inquéritos sigilosos que nem os nossos advogados têm acesso? Pergunta ao senhor onde está o meu material que em junho de 2020 foi confiscado pelo Estado, ou seja, um roubo estatal dentro da minha própria casa e até hoje eu não sei onde está o meu material. Onde está, ministro? Outro absurdo do abuso do poder político foi a descondenação do maior corrupto que esse país já viu, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, o descondenado. É um absurdo, um país sério ter concorrendo à presidência da República um ex-presidiário, um cara conhecido pela sua corrupção endêmica, pelo desvio de dinheiro, pelo tráfico de influência. Ou pior ainda, uma ex-ministra dos direitos humanos sendo agora investigada e até cobrada por denunciar tráfico e abuso de criança. E se essa história do Marajó é muito antiga, a própria Record fez uma cobertura sobre isso em 2017, não era novidade para ninguém, mas virou novidade agora que a Damares se tornou senadora, ela foi eleita ao Senado, agora sim a novidade é chocante para vocês, mas quem tem que se explicar é quem fez a denúncia. Tão estranho quanto o Dumont, aquele ator da Globo, acusado de abuso sexual infantil, no dia das crianças ganhar o direito de usar tornozeleira eletrônica e ficar dentro da sua casa, onde ele pode ter inclusive acesso às vítimas. Meio bizarro esse país, um país em que um ladrão pode ascender a presidência da República e um pedófilo no dia das crianças ganha o direito de ficar em casa, ou ter a Xuxa perseguindo a Damares logo ela que fez estranho amor, estranho amor, onde ela abusa de um garoto inclusive, é no mínimo bizarro, é o país da piada. Mas para a gente complementar essa piada de extremo mau gosto, eu quero destacar aqui uma aspas do ministro Alexandre de Moraes. Patente, portanto, a competência desta corte eleitoral para, no exercício de seu poder de polícia, fazer cessar as indevidas determinações realizadas por órgãos incompetentes e com indicativos de abuso de poder político e desvio de finalidade. Diante do exposto, torno sem efeito ambas as determinações vedando-se a instauração tanto do procedimento administrativo pelo Cade quanto do inquérito policial pela Polícia Federal por incompetência absoluta de seus órgãos prolatores e ausência de justa causa, acrescentou o ministro, é ou não é uma piada de extremo mau gosto. Inclusive, ele complementa com o seguinte, para apuração de eventual prática de abuso de poder político consubstenciado no desvio de finalidade do uso de órgãos administrativos com intenção de favorecer determinada candidatura, além do crime de abuso de autoridade. É ou não é uma grande piada? Inclusive, Alexandre de Moraes, que é uma explicaçãozinha ali, ele está tentando interferir numa investigação contra o Dantas, o governador de Alagoas, candidato à reeleição, amigo de Renan Calheiros e, claro, apoiado pelo maior ladrão, o Lula. O Dantas, ele é suspeito de comandar um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa de Alagoas. E o que Alexandre de Moraes fez? Foi lá e pediu explicação. Inclusive, por falar em explicação, ele também mandou excluir as postagens que atribui a Lula, fala contra o cristianismo, coisa que ele sempre fez, ele nunca gostou de cristãos, ele nunca gostou de religiosos. Por quê? Porque pessoas como Lula acham que o Estado é Deus, que não tem que ter nada além do Estado. Modes da China, o cara que quer censurar todo mundo, vai perseguir cristãos e ainda tem gente que pensa em votar neste retardado, neste imbecil, neste criminoso. Pronto, vamos resumir. Criminoso. E ainda falando em Alexandre de Moraes, porque todos os absurdos que estão ocorrendo no Brasil estão vindo de quem? Do Alexandre de Moraes. Ministro, pode mandar me prender. Eu não posso fazer nada, porque a pura verdade, coloque teu nome no Google, que o senhor vai ter pelo menos uma noção dos absurdos que o senhor está cometendo. Ele agora fala em nova modalidade de desinformação, uma segunda geração de desinformação. É essa palavra que ele usa. Como se nós fôssemos uma espécie de robôs de tecnologia que somos atualizados, né? Só que dessa vez, pega o consórcio da mídia e ele fala o seguinte, que são todas as informações verdadeiras, mas a conclusão é falsa. Ou seja, o jornalista pega ali um conjunto de informações verdadeiras e a conclusão é falsa. Ministro, como uma opinião, um pensamento pode ser falso ao ver do senhor se isso parte da percepção da pessoa. Complicado. Então, o senhor, na verdade, está falando que existe, sim, crime de opinião no país. Ou seja, se nós falarmos contra o que o senhor acredita, nós estamos cometendo desinformação e, portanto, devemos ser punidos. Por exemplo, falar contra o aborto. Complicada essa sua decisão, hein, ministro? Muito complicado o seu modo de pensar, mas respeito o senhor, porque, afinal, quem não o respeita, quem não ajoelha as suas vontades, quem não satisfaz as suas determinações, acaba indo para o negócio chamado jaula, né? Prisão. Algo como CPX, complexo, né? Boné do Lula. Não sei. Vai ver por isso que Lula é tão defendido pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, pessoal, é isso. Deixem aqui para mim nos comentários o que eu não posso falar, mas vocês podem, sejam sempre a minha voz. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.